Já? Então, eu tô na nona carreira do gráfico do lado do direito. Então, ele pede pra eu fazer a carreira de branco. Essa é a nona carreira. Menina, que fungada foi essa? Quando eu estiver quase chegando no final... Ele, de acordo com o gráfico, pede que um antes de terminar os brancos, que é esse daqui, eu passo pra linha preta. Então, pra isso, eu pego como se eu fosse fazer de branco, busco atrás do meu trabalho a linha preta, ela precisa cruzar, aí eu seguro aqui e faço normalmente, tá vendo? Aí eu faço a parte preta do gráfico. Dá pra ver bem? E faço um a mais, como tá lá no gráfico. Quando eu for passar pra verde, eu busco a verde lá atrás, tá aqui a verde. A verde passa sobre a linha que eu vou usar, tá vendo? Sobre a linha que eu usei, seguro atrás e faço a carreira em verde. Isso ajuda a segurar aqui, ó, os pontinhos da minha ovelha. E termino a nona carreira em meia. O segredo, Claudete, que eu acho que você tá errando, é aqui, que a sua ovelha ficou esticadinha. A minha, pelo que eu tô vendo, não vai ficar esticadinha. Ela tá ficando igualzinha, tá vendo? Por quê? Acho que o pulo do gato que você tá errando é agora. Quando eu virar o meu trabalho, esse cozinho de pinto é o meu avesso. O que que eu preciso fazer? Essa é a décima carreira que eu vou fazer agora. A décima não é aqui que a gente conta. A gente já conta aqui a próxima, que é a décima. Aí, a décima, eu faço em ponto tricô normal. Um, dois, tá vendo? Eu vou fazendo em ponto tricô normal. Quando chegar na parte do preto, vou te mostrar aqui como é que você vai fazer. Ô, gente, tá chegando. Aguenta aí. Aí, agora, ó. Aí, eu fiz a verde. Aí, eu vou pegar o preto. Tá vendo que fica um buraquinho? Pra não ficar buraquinho, eu gosto de cruzar. O que que é cruzar? Passo a verde pra um lado, busco a preta, que eu tô tricotando, e passo por cima. Por cima, que eu digo, é o seguinte. Ela podia ficar bem aqui, mas eu passo ela pra cá. E eu pego a preta e faço em tricô normal. Você percebe que isso ajuda os pontos a ficarem mais próximos um do outro? Bem aqui, ó. Pra não ficar aquele buraquinho. E aí, eu continuo com a preta normalmente. Mesma coisa, eu vou fazer quando eu for passar pra parte branca do trabalho. Eu tô fazendo aqui, ó. Quando chegar na parte... Ô, meu Deus, peraí. Quando chegar na parte branca... Isso aqui eu tô seguindo o gráfico, é a décima carreira. Eu faço o último preto, porque de acordo com o gráfico agora eu mudo pro branco. Pra não ficar esse buraco gigante, que eu não tô nem forçando. Eu vou cruzar. Então, eu coloco, passo pro meu lado esquerdo, busco a linha e tricoto normalmente. Lembrando sempre manter a tensão do fio. A tensão do fio ajuda, olha, a manter os pontos unidinhos. E aí, você percebe que eu tô carregando a linha? Eu tô carregando. Então, não tem aquela tracejada de linha pra tudo quanto é lado. Eu economizo o fio, faço a minha décima carreira. E assim eu vou fazendo o meu trabalho normalmente. A décima primeira é a mesma coisa. Você vai seguindo o gráfico. Se ele pedir pra você aumentar, se ele pedir pra você carregar o fio, vá fazendo normalmente, tá certo? E aí, você vai ter esse resultado aqui. Que é a ovelhinha sem estar alongada, tá bom? Aí, já tem o comecinho da ovelhinha aqui. Espero ter ajudado. Beijo. Beijo. Uhum.